Não foi apresentado, foi em obediência à velha máxima escolástica, que foi um esforço benigno, é certo, e se calhar, como se viu, até se calhar um bocadinho ingênuo, que foi que da discussão nascesse a luz. Aquilo que o Grupo Parlamentar do PSD quis fazer foi tentar chamar a atenção dos senhores deputados do Partido Socialista e dos grupos parlamentares que suportam o Governo com tanto desvelo e fervor nesta Comissão de Inquérito, no sentido de que não faz qualquer sentido recusar uma auditoria externa independente. Nós já na reunião passada tínhamos disponibilizado para reduzir o objeto, já que o argumento principal com que se queria objetar a realização desta Comissão de Inquérito, embora os argumentos tenham vindo a suceder-se e tenham vindo a ser moldados à medida que o tempo passa, mas um dos principais era o tempo. Nós somos sensíveis a esse argumento. Nós não queremos uma auditoria que demore tanto ou mais tempo do que aquilo que é previsível que os nossos trabalhos venham a demorar. E, portanto, reduzimos o objeto aos pontos que nos parecem ser essenciais. Não usaram esse argumento várias vezes. Eu tenho aqui inclusivamente as atas do Plenário em que isso foi usado como o que os senhores querem é perder tempo. Aliás, não deixa de ser curioso, mais uma vez, que a Sra. Deputada Mariana Mortágua tenha vindo aqui novamente objetar contra a realização de uma auditoria externa, quando já lhe foi recordado aqui nesta mesma Comissão Parlamentar de Inquérito, que no Plenário a Sra. Deputada garantiu que iria apresentar um pedido de auditoria externa independente, coisa que não fez e refugiu-se atrás do requerimento apresentado pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, que é completamente diferente do que uma auditoria externa independente, mas enfim, 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 as pessoas... Eu continuo com essa ideia e continuo com a ideia e continuo com a ideia que aquilo que a Sra. Deputada disse em plenário foi completamente desmentido pela sua atuação aqui na Comissão de Inquérito. De qualquer forma, eu tenho aqui um requerimento para apresentar ao Sr. Presidente. É um requerimento que tem três pontos. São pontos muito sucintos, muito objetivos, muito claros, que dizem respeito à realização de uma auditoria externa para esclarecimento daquilo que nos parece ser fundamental na matéria que para já é absolutamente controvertida e sobre a qual existe grande confusão. O nosso objetivo é auxiliar a tarefa dos deputados, obviamente, e não pôr os deputados a aceitarem, digamos assim, como disse o Sr. Deputado Miguel Tiago, aquilo que chama o outsourcing, feito por uma empresa privada por aventura tenebrosa e sinistra e que nos viria aqui aos deputados fazer condicionar e fazer um conjunto de outras malfeitorias que não sei exatamente onde é que o Sr. Deputado foi buscar essa ideia. É um mero auxílio, é um esforço benigno de responsável e apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD de Boa Fé. E se os Srs. Deputados estiverem de boa fé e quiserem também a descoberta de verdade, com certeza que não vão objetar àquilo que neste requerimento está contido. Os Srs. Deputados, plente.